Bom dia a todos e a todas, meu nome é João Breia, eu fui diretor de cultura da musicagem do Gama na década de 90, na gestão do Paulo e do Pedro, e hoje eu trabalho no movimento de cultura de paz, trabalho incentivando a cultura da paz, a cultura do voluntariado, e uma das coisas que eu queria trazer para a reflexão, que eu acho extremamente importante, é a questão da indústria do hobby, eu vejo assim que o nosso país tem uma grande oportunidade de transformação através do investimento na indústria do hobby, que é a indústria do turismo, o turismo com a cultura, que caminham juntos, mas é importante que a gente trabalhe com unidade e trabalhar com unidade, então uma das coisas que eu estou tentando fazer lá no Gama, porque o sonho global é o trabalho local, é formar uma agência de desenvolvimento estratégico do turismo comunitário, ou seja, juntar a comunidade e o governo, esses atores que a gente pensar, fazer seminários, brainstorms, para que a gente possa desenvolver o turismo na nossa comunidade, empoderando esses atores e trazendo a inclusão social. Eu estou como piloto aqui na Corre de TV, eu estou fazendo uma assessoria para essa nova associação que entrou agora, que foi eleita agora há três meses, e a gente está com essa visão de trabalhar em parceiro, governo e comunidade. Eu acho que o carnaval tem essa, até esse protagonismo que o Moa traz, que eu conheço o Moa desde aquela época, a gente vê esse protagonismo, essa capacidade grande de produção, que é o carnaval, e a gente fazer isso, sabe, porque o Brasil é o país das festas, a gente poderia passar o ano inteiro festejando e ganhar dinheiro só fazendo festa. Entende? Hoje em dia a nossa matriz energética está toda errada, a gente está sendo explorado o tempo todo pelos europeus, continuando sendo, estão vendendo a nossa vaga, agora estão querendo vender a Eletrobras, mas o nosso caminho é o caminho das festas, é o caminho do turismo, ganhar dinheiro e preparar o nosso povo para, em vez de assaltar, receber o turista, pegar essa garotada que está nas ruas e criar um guia turístico local, empoderar o pessoal para que quando o turista chega, ele leve ele para comprar numa loja ou num restaurante e ele ganha ali a contribuição daquela loja, daquele restaurante e passa aquela mão de duas vias. Então, são tecnologias sociais inovadoras que a gente pode criar juntos, mas ninguém tem a criar roda, a gente pode criar juntos, né? Então, a roda já está aí, se a gente consegue juntar, cada um tem um expertise, uma qualidade e eu acho que o grande caminho é essa união entre governo e comunidade. Mas isso depende só do governo, depende mais da comunidade de ir lá e ter aquela questão que é o quê? Cultura da paz, voluntariado. Porque o grande problema que atrapalha é os interesses, né? Eu cheguei à conclusão, né, aproveitando esse espaço, de que a corrupção no nosso país começa nos grupos políticos. Então, quando a gente não trabalha com o coletivo, mas trabalha com um grupo político específico, é o começo da corrupção, infelizmente, né? Mas eu acho que a gente pode transcender isso, o Brasil está nesse momento de crise, que a crise é oportunidade e o turismo é o caminho. Eu acho que o turismo, né, e o seu nome vai trazer essa mudança no nosso país. Eu peço que eu vou ter me alongado um pouco, agradeço e estou aí à disposição para ajudar, né? Sou jornalista também e a gente está aí desmoldados aí com carnaval, porque eu gosto demais do carnaval. Eu cresci dançando preto, né? E também escola de samba aqui em Brasília. Obrigado. Graças a vocês é a todos Eu tenho contato muito acertado E o Paulo acabou Brasil e é uma coisa que eu vejo assim, é que a gente que a gente tem um ciclo de limites, muito ou sem ciclo. Começa em maio e vai quase 10 setembro. A gente tem vivo para as Unidas. Eu, honestamente, não acompanho pela construção, mas eu não sei se as entidades Unidas vão fazer um arraial. Elas passam pela mesma dificuldade que os blocos passam para tirar um parágrafo, que são moradores, etc. O que eu ponho aqui é isso. É que a gente defenda a questão de um projeto de Estado mesmo, uma política pública de pensar no ciclo carnavalense, que ele bloque desde as prévias aos digitais, que é isso que a gente agradeceria a cada vez. Tem toda razão. A gente encontrou uma mobilização enorme de atividades relacionadas às quadrinhas juninas, e uma pressão muito grande dentro da Secretaria de Cultura, de financiamento privado da parlamentar, e a Secretaria tenta transformar-se numa produtora de corróide, de Fizemos uma conversa, uma conversa muito longa, um diálogo muito proveitoso com todo o setor. Criou-se um programa que se chama Brasília Junina. Eu fiquei muito impressionado porque a gente está com premiados, quadrilhas premiadas em todos os concursos nacionais. Foram 40 quadrilhas financiadas esse ano, um recurso bem pequenininho, mas que na soma você fez um milhão e pouco, um milhão e duzentos, um milhão e meio, com estrutura um milhão e meio, fizeram um trabalho magnífico, está todo feliz, está todo contente, tem a liga, tem a união, é um fato de estar juntando todo mundo, atender-se a crescer, e se você só não é isso, há tudo que é espontâneo e que nasce, nas quadras, nas escolas, mas o que acontece nas escolas, eu acho que a Brasília tem um movimento junino enorme, enorme. O nosso edital de Brasília Junina é maior do que o edital de Sergipe, é maior do que o edital de Alagoas, da Paraíba, é forte, tirando a Brasília, tirando os fenômenos midiáticos e empresariais.